Na cadeia, polícia civil prende dois envolvidos na morte do jovem Bernardo Pérez, de 18 anos, em Samambaia. Eles vão responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Veja a reportagem de Camila Andrade. A operação deflagrada nesta terça-feira ganhou o nome de um trecho bíblico. Isaías, capítulo 57, versículos de 1 a 2. Esse versículo, esse capítulo, ele fala mesmo da morte de pessoas virtuosas, da perda de pessoas que realmente são virtuosas e como lidar com isso. A gente acabou tendo um contato com familiares e a gente viu como é a dor do luto e isso comoveu todos os investigadores também. Os dois homens que aparecem nessas imagens cometendo o assalto que terminou com a morte de Bernardo Brasil Pérez, de 18 anos, foram presos em casa, em Samambaia mesmo. O executor, de 25 anos, já tinha passagem pelo crime de receptação, enquanto o comparsa, de 23 anos, seria o usuário de drogas. Para chegar até eles, os investigadores da 26ª Delegacia refizeram todo o trajeto, de antes e depois do crime. Eles desceram de um carro, cometeram um crime, depois fugiram, encontraram esse carro uma quadra depois e esse carro deu fuga para eles. Eles fugiram com os objetos das vítimas, nós conseguimos rastrear todo o percurso que eles fizeram. Eles tentaram efetuar algumas compras com os cartões de crédito das vítimas. A gente conseguiu também fazer o levantamento dessas compras. E, a partir daí, a gente conseguiu também fazer um rastreamento de imagens do percurso. E, com isso, a gente conseguiu também identificar os autores, por conta dessas imagens, durante todo o percurso que eles fizeram, até chegar no destino onde eles se desfizeram dos bens das vítimas. O crime aconteceu por volta das 9h50 da noite, do dia 2 de setembro. E, apesar de apenas um deles ter desferido os golpes, os dois devem responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte no caso do Bernardo. E, ainda, por roubo no caso da namorada dele. Já detidos, apenas o comparsa confessou o crime. Mas, para a Polícia Civil, não há dúvidas da autoria. Um confessou, o outro negou. O que o comparsa confessou a prática do crime. Na verdade, ele disse que ele só deu o apoio, né? Ele mesmo não foi o executor, mas narrou toda a dinâmica. E a dinâmica era coesa e batia realmente com tudo que a gente já tinha. Eles falaram que estavam procurando um lugar para comprar uma seda, para enrolar a maconha deles e desceram desse carro e estavam caminhando procurando uma distribuidora. Eles avistaram o casal e o executor resolveu assaltar. E disse para o comparsa que ele ia assaltar, porque ele estava com vontade de roubar e acabou desdobrando realmente no latrocínio. A investigação agora segue para identificar o terceiro envolvido e ainda os receptadores dos pertences das vítimas. A perícia nos celulares dos criminosos, que também foram apreendidos, vai auxiliar. A gente já sabe que tem um carro envolvido, mas até agora esse terceiro não foi identificado. Ele teria dado fuga para os dois, né? Eles vão responder agora pelo latrocínio consumado os dois, né? Embora, como eu expliquei, o comparsa não tenha executado diretamente, mas ele deu o apoio e responde também pelo roubo em relação à menina, né? Então, somadas as penas aí, podem dar mais de 50 anos, até 60 anos de reclusão. Dependendo das condições qualificadoras, causas atenuantes e agravantes aí que vão ser analisadas pelo Poder Judiciário. Apolo, bate palmas para a ação policial, para a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Excelente trabalho. Estão aí esses dois homens presos, depois de mais essa violência estúpida na cidade de Samambaia, que levou a vida de um jovem de 18 anos, o Bernardo Pérez. Essa imagem rodou o Brasil, ganhou destaque nacional e agora, finalmente, esses dois estão presos e vão responder pelo que fizeram junto à justiça. Latrocínio, o roubo seguido de morte. O comparsa confessa o crime, como você percebeu na boa reportagem da Camila, e o executor não quis falar, não quis falar. Mas a história bate, a polícia não tem dúvida nenhuma de como tudo aconteceu, de qual foi a dinâmica. E agora falta prender mais uma pessoa para esse caso se encerrar. Essa que é a verdade. Falta prender o homem que estava no carro, né? Apoiando essa ação criminosa. Os dois chegaram num carro, saíram andando e eles perceberam ali a oportunidade de praticar um assalto. E assim fizeram. Enquanto que o homem nesse carro esperava uma rua acima. A polícia já sabe de tudo isso e eu tenho certeza que nas próximas horas esse homem também será preso. No dia de hoje, com exclusividade, o Balanço Geral conversou com a Ana, a namorada do Bernardo. Evidente, uma tragédia, família destruída e o sofrimento dessa moça também que estava no início de relação com o Bernardo. Vamos ouvir. A gente sempre ficava sentado lá naquele lugar, porque a gente saía, ele sempre me levava em casa, nunca deixava voltar sozinha. Mas a gente nunca tinha percebido nada, nem ninguém, tipo, que fosse parecer perigoso passando por a gente. Todas as vezes que a gente ficou lá, nunca aconteceu esse tipo de coisa, nem de alguém ameaçar ou passar pessoas que parecessem que fosse uma ameaça. E nesse dia, posta pelo vídeo dá pra ver, a gente não percebeu quando eles passaram pela gente pela primeira vez. Então, a gente não ficou desconfiado nem nada, porque a gente acabou que a gente não percebeu que eles tinham passado. E quando o único que atacou já chegou, então ele já chegou atacando e não deu tempo de fazer nada. Nenhum de nós dois reagiu e o assaltante já chegou desesperado, parecia, e já atacou o Bernardo. Só que quando o bandido chegou, ele chegou já atrás de mim, porque eu estava de costas. O Bernardo, eu estava no colo do Bernardo, o Bernardo me empurrou, porque o bandido já veio pra me atacar. Então, quando o Bernardo me empurrou do colo dele e levantou, foi nessa hora que ele levou a facada, mas ele não teve a intuição de reagir, foi só de... ele só teve tempo de me empurrar, pro bandido não me atacar, no caso. Quando eu levantei, na mesma hora que eu levantei, eu já vi que ele já estava machucado. Só que eu não sabia onde que era, porque ele já estava muito manchado de sangue. E no vídeo dá até pra ver que eu ando um pouco pra frente, porque eu já ia pedir ajuda. Só que antes de eu pedir ajuda, ele já tinha caído no chão. E eu já estava... Depois disso, eu só fui pedir ajuda mesmo, mas antes dele cair, eu já tinha visto que ele estava machucado. Sei que agora, com isso, o Bernardo pode descansar em paz. E a gente está aqui, toda a família dele e também os amigos. A gente está orando bastante por ele. E agora a gente está... Eu, em minha parte, estou um pouco melhor. Que a justiça seja feita, né? Que possam pagar por o que eles fizeram. Tragédia. Só mesmo segurando na mão de Deus pra seguir em frente. O Cidade continua acompanhando atentamente esse caso. Mas, como disse, falta prender um homem com parça também dessa dupla que já está presa. Já está presa. Falta prender um homem que deu fuga a esses dois marginais com um carro. Ele levou eles até perto a essa rua em Salmambá e depois esperou uma rua acima pra dar fuga a essas duas pessoas. A polícia, repito, já sabe de tudo isso. E essa prisão deve acontecer nas próximas horas. O Cidade acompanha. Música Música Obrigado.